E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 137 do Enem de 2016 PPL Em sua vez de jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca de forma a acertar a bola 9 e fazê-la cair em uma de suas caçapas de uma mesa de bilhar Como a bola 8 encontra-se entre a bola branca e a bola 9 Esse jogador adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção a uma das laterais da mesa de forma que ao rebater ela sai em uma trajetória retilínea formando um ângulo de 90 graus com a trajetória da tacada, conforme ilustrando a figura Então a gente tem aqui o nosso esquemático Com essa estratégia o jogador conseguiu encaçapar a bola 9 Considere um sistema cartesiano de eixos sobre o plano da mesa no qual o ponto de contato da bola com a mesa define sua posição nesse sistema As coordenadas do ponto que representa a bola são 3 e 3 O centro da capa-sapa do destino tem coordenadas 6 e 0 E a abscissa da bola branca é 0,5 Como representados na figura Se a estratégia deu certo, a ordenada da posição original da bola branca era Então o que o exercício quer saber? O exercício me deu que a abscissa, ou seja, o valor dx da bola branca é 0,5 Então o x da bola branca é igual a 0,5 E o exercício quer saber a ordenada, ou seja, ele quer saber o y da bola branca É isso aqui que a gente vai ter que descobrir E como que a gente faz isso? Gente, se liga na dica Ele me deu esses dados aqui Ele me deu essas posições E ele me deu alguns triângulos aqui O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que identificar qual que é essa distância aqui Porque como eu sei que isso daqui é 3 Se eu identificar essa distância em azul Eu pego 3, subtraio essa distância em azul Fazendo a subtração eu consigo definir qual que é a ordenada da minha bolinha branca Primeiramente eu vou colocar alguns pontos aqui nos meus dados O que eu vou ter? Eu vou ter que aqui eu tenho um ponto A Aqui eu vou ter um ponto B Aqui eu vou ter um ponto C Aqui eu tenho um ponto M Aqui na bolinha branca eu vou chamar de ponto D E aqui eu tenho o ponto E, certo? Esses aqui são os meus pontos O que que acontece? Como isso aqui é uma mediana Se vocês observarem, isso aqui é mediana de A até C O que que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que A até M Que é AM Vai ser igual a AMC, certo? Beleza, essa é a primeira informação que a gente tem Então se A até M é igual a M até C Se eu sei que M até C é de 2 para 3 O que que eu tenho? Eu tenho que MC é igual a 1 Portanto, o que que vai acontecer? O AM vai ser igual a 1, certo? Então essa é a primeira informação que a gente tem O que que acontece também? Como isso daqui é um canto reto E esse cara aqui e esse cara são iguais O que que acontece? Esse ângulo aqui Ele vai ser igual a esse ângulo aqui Então como esses dois ângulos são iguais Esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui Como assim, Eduardo? O meu lado AB, que é o cateto daquele triângulo É igual ao outro lado BC Então AB é igual a BC Essa é outra informação que a gente tem Esse lado aqui é igual a esse lado aqui Então o meu cateto AB é igual ao meu cateto BC E a minha hipotenusa é a hipotenusa AC O que que eu sei agora? Agora, como eu sei que AM vale 1 E eu sei que o ponto M é o ponto 2 Então esse trecho aqui Ele tem 1 de distância, certo? Portanto, o meu ponto A O meu ponto A, o que que ele tá? Ele tá no ponto 3 de ordenada E ele está justamente no ponto 1 abscissa Então o ponto A, ele está no ponto 1 e 3 Então essa é outra informação que a gente tem A gente tem que aqui é o ponto A Que está justamente no ponto 1 Então essa aqui também é uma informação muito importante Por que que eu sei que essa é uma informação muito importante? Se eu observar a bolinha Ela tá no ponto D Que tá na mesma linha do ponto E Então o que que acontece? Se o ponto A está no ponto 1 E eu sei que até aqui é 0,5 Então obviamente a distância de E até A Que é o trecho EA Vale 0,5 Porque se esse cara aqui tá no 0,5 E o próximo ponto que é o ponto A é o 1 A distância entre os dois vai ser 0,5 Então esse trechozinho aqui Ele é de 0,5 E com isso aqui a gente matou o exercício Por que? Como isso daqui tem um canto oposto a esse No caso são ângulos opostos Ângulos opostos Então a gente tem aqui o mesmo ângulo alfa Se isso aqui é o mesmo ângulo alfa Esse cara aqui também vai ser Deixa eu até redesenhar aqui pra vocês O que que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte Esse cara aqui ele tem um ângulo alfa Aqui eu tenho o meu ponto E Aqui eu tenho o meu ponto A E aqui eu tenho o meu ponto D A gente quer descobrir justamente quem é o ED Pra poder descontar lá do 3 É assim conseguir encontrar quem que é a minha ordenada Meu YB O que que eu sei? Eu sei que isso daqui vale 0,5 E esse cara aqui vale alfa Porque ele é oposto ao canto alfa Ao ângulo alfa aqui do meu outro triângulo O meu triângulo ABC Como eles tem essa reta e essa reta em comum Então isso aqui também vale alfa Como isso aqui é um canto reto E essa linha aqui é semelhante a essa daqui O que que eu posso afirmar? Que isso aqui também é alfa Logo isso aqui também é 0,5 Como esse cara também é 0,5 A gente pode afirmar que o YB Vai ser o 3 Que é esse ponto aqui Menos o 0,5 3 menos 0,5 é 2,5 Então esse aqui é o meu valor da ordenada Que no caso é a alternativa E Então é isso, bolizada Exercício assim um pouco complexo Um dos mais difíceis dessa prova Porque tem muitas propriedades de trigonometria Se você ficou com alguma dúvida Alguma coisa que não ficou claro Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza estarei esclarecendo pra você O mais breve possível Então eu peço pra você que se inscreva Ative as notificações Para não perder o vídeo E nenhuma dica e nenhuma novidade Muito obrigado a todos que assistiram Bons estudos Grande abraço Valeu e até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON